Um, dois, três, um Como é que ele passou? Como é que ele fez ele? Tchau. Força, força. Força, força. Força, força. O que é isso? 1, 2 Vai, lavora 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 Vai, vai, vai.